Olá, Olá, aqui Anonymous Gourmet, sempre com você e na boa companhia da doutora Márcia. Aqui estamos. Nós estamos aqui para celebrar a universalidade das nações. É verdade, uma culinária oriental. Culinária oriental no Anonymous Gourmet com yakisoba do Anonymous. Verdade, e tem uma sobremesa que vai acompanhar, pudim de sorvete. Pudim de sorvete. Veja que hoje nós estamos assim naquela, uma questão internacional, né? Internacional, sim. Esse prato é um prato que envolve legumes, envolve a carne, envolve a massa e, o mais importante, custo que não é tão alto e vai tudo numa panela só. Tudo numa panela só é um carro-chefe. Porque, às vezes, a gente está na praia, na serra, em casa e, até mesmo, numa reunião de amigos, quando se quer praticidade, quer fazer tudo em uma panela só. Além da economia, né? Além da economia, isso mesmo. Então, temos aí esse prato e temos também uma bela sobremesa que vai encantar todos aí que estão assistindo. É isso aí. Bom, vamos começar a trabalhar. Aqui, Anônimos Gourmet. É, vamos para os ingredientes da nossa primeira receita. E aí, dona Maria, eu lhe faço a seguinte pergunta. Quando a senhora vai preparar um almoço, uma janta, qual é a primeira coisa que a senhora faz? A sobremesa, é lógico, né? Porque a sobremesa, às vezes, tem que ir para o gelo, tem que ter um preparador. Depois, entram e é o que, exatamente, seguindo o seu conselho, o seu exemplo, que nós vamos fazer. Né, doutora Marcia? Exatamente isso. Vamos aos ingredientes? Vamos aos ingredientes da sobremesa. Olha só a sobremesa que nós temos aí, em pleno verão. Pudim de sorvete, ingredientes para o creme de chocolate, 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, uma caixinha de creme de leite. Ingredientes para o creme branco, uma lata e meia de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, 250 ml de leite, uma xícara de leite em pó. Ingredientes fáceis, simples, né? Isso aí. E lá vamos nós. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro movimento, vamos com o chocolate aqui nesta... Para o prato e este prato nós vamos derreter esse chocolate para fazer o ganache. Como é que nós vamos derreter? Pode ser em banho-maria, mas pode ser no micro-ondas. Vamos ao micro-ondas. Vamos lá. Então vamos lá. Então, aqui no micro-ondas, nós colocamos... Se não tem o micro, faz isso numa panelinha assim... Faz em banho-maria. Faz em banho-maria. É um procedimento que vem da Bíblia. Por isso, banho-maria. Olha aí, ó. Mais um pouquinho, ele está quase, ó. Na verdade, ele já derreteu. Eu acho que já derreteu. É. Agora só mexendo. Vamos fechar e vamos para a bancada. Vamos declarar como... Feito a primeira etapa. Ó, agora a gente mexendo aqui... Olha só. Ó, ele já acaba por derreter... Completamente. No total. Vamos ver aqui. Ó. Já temos o chocolate... Derretido. Derretido. Tem agora, anônimos, o creme de leite que nós vamos misturar nele. Por quê? Para fazer realmente o ganache. Porque aqui só temos o chocolate derretido. Exatamente. Ó. Vamos lá? Agora vamos com esse ganache para a base do nosso sorvete. Ó. Então, vamos colocar aqui. Já estou com água na boca esse sorvete. Ah, que espetáculo. Hum, que delícia. Ela vai espalhar no fundo da forma e vai para a geladeira, para ficar bem gelado. Mas dá para tirar mais um pouquinho. Aqui a gente aproveita tudo. Vou pegar aqui um pão duro para me ajudar. Olha aí, ó. E vai se espalhando lentamente. Vou com todo esse restante. Olha lá. Vamos lá. Aqui. Vai esse restante para dentro. Olha só, o restante é um monte, né? É, uma boa... Uma bela quantidade. Uma bela quantidade. Não dá para desprezar mesmo. Não. Vamos tirar tudo. Tudo, tudo. Rapa tudo daqui. Rapa tudo. Ó. Isso. Ó, então dá uma alisada aqui e ela vai para a geladeira para ficar congelada para receber o outro creme. Exatamente. Cleiton, chama o reloginho. Congelado aqui. Congelado. O chocolate. Completamente. Congelado, tá? Então vou deixar reservado aqui porque tu vai preparar então o creme que é do nosso sorvete, pudim de sorvete. Tá. Ó, então vamos lá. Então vamos com o creme de leite, com o leite primeiro. Leite, porque é líquido. Leite. Ó, o leite, vamos lá. Agora o creme de leite. Creme de leite. Que é um pouquinho menos líquido que o outro, mas ainda é líquido. Ótimo. E agora o leite condensado, que já é... Mais denso. Mais denso, exatamente. Vou só um pouquinho. Mais o leite condensado aqui, que nós temos ainda uma colherada. Olha só que colherada de leite condensado. Isso aí. Foi tudo. Agora só falta o leite em pó. Só falta o leite em pó. Vamos direto para o liquidificador. Liquidificador. Esse aqui tem uma... Ah, e nós temos aqui, ó. Isso. O botãozinho. Uma gentileza do fabricante ali. Ele tá reinando aí. Aqui. Ah, não. Deu. Bem batido. Tudo bem batido. Bem batido. E agora... Vamos de volta. Agora o chocolate tá congelado aqui. Vamos com esse creme pra forma e freezer umas quatro horas ou de um dia pro outro. Olha só. Isso. Maravilha. Que espetáculo. Agora, direto para o freezer, sem escalas. E vamos começar a fazer o nosso yakisoba do Anonymous. Ingredientes para o yakisoba do Anonymous. 400 gramas de macarrão. 300 gramas de carne. Uma cenoura. Uma cebola. Sete vagens. Meio couve-flor. Meio brócolis. Meio pimentão. Pimentão vermelho. Meio pimentão amarelo. Meio pimentão verde. Um quarto de repolho roxo. Uma xícara de molho shoyu. Uma colher das de chá de amido de milho. Uma colher das de chá de óleo gergelim. E óleo de soja. Vamos começar a trabalhar. Isso. Tu vai com óleo para panela. Óleo para panela. Enquanto o Lee Morgan nos faz lembrar que a vida é maravilhosa. Vamos ligar no Anonymous o fogo. Ligamos o fogo. Óleo na caçarola. Aqui a gente pegou uma wok. E aí já vamos, vai esfritar a carne. Nós cortamos em filetes. Olha só. É. Ó, o compridinho. Ó. Isso. Tá? Então lá vamos nós. Vamos lá. Água para depois fervermos a massa. Aqui ó, vou misturar molho de shoyu. Molho shoyu. Molho de shoyu. Não abandone essa carne. Vamos dissolver a maizena aqui. Estamos em duas frentes aqui. Vou dissolver. Porque a maizena só vai dar uma leve engrossada. A gente vai com ela ali para o fogo, com a panela. E ela vai dar leve engrossada nesse molho. Porque ele vai depois entrar na finalização do yakisoba. Vou te pedir uma beirada aqui, Anonymous. Pois não. Ó. Vou aqui. Eu vou mexendo aqui também. Porque como tem a maizena, é rapidinho isso aqui. A gente vai cuidando. Vai dar uma... Mas é levíssima a engrossada nesse molho shoyu. Tá? E é isso aí. Olha só como vai. Já tá pegando, hein, Anonymous. Já tá pegando aqui. E aí a dona Maria tá perguntando. Ah, não tem que colocar sal? Não tem que colocar pimenta? Não. Não vai. Porque a gente tá usando o... Molho shoyu. Exatamente. Molho shoyu é muito... Ele tem sal, né? Exato. Ele já tem todo o sal e o tempero que a gente precisa. Todo o sal na medida. Na medida exata. Isso aí. E esse é o detalhe. Ó. Aqui tá começando. E essa carnezinha aqui tá prometendo, hein? É, essa carne já dá um cheirinho. Já. É. Mas daí... Que beleza. Tá vendo assim uma aguinha aqui? Ela vai ir secando e vai fritando. Não assusta. Essa água não... Vai se incorporando esse molho da própria... Esse caldo da própria carne. Exato. E vai deixando... Vai deixando um caldo natural, né? A água em si evapora e fica o caldo. É, aqui já engrossou, ó. Olha ali, ó. Esse aqui eu já vou desligar. Que lindo que ficou. Ah, ficou muito bonito. Ele, ó, fica mais espesso. Ó. Isso aí. Então aqui eu já vou desligar. Neste front aqui já estamos liquidados. Esse aqui vai ficar aqui, aguardando. Aguardando aquele... A hora dele. Tua hora vai chegar. Já tá dando por pronto? Aqui estou dando por pronto. Tá. A nossa massa, tá, que é aquela, ó, sequinha, já semi-pronta, tá? Ela é comprada para a yakisoba. Mas podemos usar a nossa espaguete normal. Normal, sem problema. Já com a água fervendo, nós vamos largar ela ali. E aí, aqui nessa, nesse, nesse produto diz quatro minutos. A gente vai deixar três minutos para ela cozinhar. Perfeito. Uma. Olha aí, ela rapidamente afunda aqui, ó. Vou entrar com a cebola. A carne tá frita. Tá bem frita. Entra com a cebola. E aqui nós vamos fazendo aquela mistura. Posso entrar com os pimentões? Claro, por favor. Por favor. Acho que agora aumentamos o fogo. Então vamos com os pimentões. E aí são variados, várias cores, tá? Mas, o que tiver em casa também. Posso? Vai. Ó. Olha aí, ó. E? Vai ser um festival de cores. E o amarelo. Foi. Esses pimentões foram todos cortados em filetes. Aqui, a vagem, nós cortamos ela em picadinhos e a gente deu uma leve fervura. Colocou na água, levantou a fervura, tiramos. Para que ela fique ainda crocante. Olha só. Tá, Anônimos? Vou com ela. Vai com ela. Vira. Olha que linda. Isso aí. Toda. A vagem tem o seu sabor. Tudo aqui, aqui é um festival de sabores, né? Quanto que é isso aqui? Sabores e cores. Cores e sabores. É. Porque nós temos o amarelo, o vermelho, o branco, o cor de laranja. Vamos com a cenoura? Vamos com a cenoura. Mais uma cor que a gente acrescenta a este festival de cores. Olha aí. A cenoura também. A gente deu uma leve fervura nela e cortamos em filetes. A fervurinha, assim, só para... Anônimos, a carne vai pegando todos esses sabores. Exatamente. Dos ingredientes que a gente vai acrescentando, todos os legumes. Anônimos, vamos entrar, então, com o repolho roxo. Repolho roxo. É fácil também de encontrar, tá? Mas não é aquele, assim, ó, essencial. Não tem o repolho roxo. Não tem problema. Pode até colocar o branco, não tem problema. O branco e o verde, que a gente diz, né? E outra coisa, isso é muito importante que a doutora Marcia está dizendo, porque você não pode ficar escravo de uma receita, né? Você pode colocar o seu toque pessoal, entende? Eu sempre encorajo as pessoas, porque de repente não tem uma coisa, põe outra, substitui, né? A mesma coisa fizemos com a couve-flor e o brócolis. A gente deu uma leve fervura nela. E olha só como ficou legal. E o brócolis também vai. Ó, a gente cortou eles em arvorezinhas pequenininhas. Aqui, Anônimos, eu vou entrar com o molho shoyu, que a gente já tinha engrossado ele. Olha só que maravilha. Toque final, que é o óleo de gergelim, uma pitadinha, se tiver por casa. Ah, esse óleo de gergelim dá um toque. Ó. E aqui? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, que é o restinho do molho shoyu já. Ó, e eu vou daí escorrer a massa pra gente entrar com ela. Aqui, a gente não desperdiça nada. Olha aí, ó. É isso aí. Agora eu acho que baixa o fogo. Vamos baixar esse fogo aqui. Baixamos o fogo. Eu vou pedir licença pra mim tirar a massa aqui. Ela já vai escorrer. Olha aí, ó. Clara Nunes. É, esse aqui ficou a Clara Nunes. É alegria de cores aqui, hein? Que espetáculo. Estamos às portas do final. Isso. Vou só pegar aqui um pouquinho da... Já abriu um pouquinho ela. Olha só. Vamos com ela agora aqui. Vamos lá. Ó. Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. À noite, prestou as estrelas bordadas de prata. Vou te ajudar aí. Ó. Lá de baixo. Acima. Acima. Esse momento é um momento espetacular da finalização de um prato. É, maravilhoso. Já pega essa massa, pega todo o sabor dos legumes e do próprio molho. Obrigado, maestro. Só Johnny Rivers podia nos acompanhar numa hora dessas. Ao longe eu já vejo movimentação. Vem aí a hora do sacrifício. Isso. Me diz uma coisa. Eu quero te perguntar. O cozinheiro pode estar salivando? Ah, eu imagino. Isso não... O cheirinho aqui tá maravilhoso. Bom, então agora vamos nos preparar para o grande momento. Enquanto isso, qual será o grande momento? Tá aqui ele. Esse será o nosso grande momento. E tem o pudim de sorvete que tá no freezer. É isso aí. Olha só que banquete nos aguarda. Intervalo. Intervalo. Voltaremos. Olá. Chega esta hora e o cheirinho de comida já vai abrindo o nosso apetite. E a dica hoje é tentar unir o sabor com a importância nutricional de cada alimento. Assim, tudo fica melhor. Afinal, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Não é? E a IBCM está aqui para lembrar que cuidar da sua saúde pode ser mais fácil e mais barato do que você imagina. Além de diversas especialidades médicas, com a IBCM você ainda conta com terapias, físio e odontologia. Tudo sem coparticipação ou aumento do valor conforme a idade. Cuide já da sua saúde e da sua família. Chame no WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Aqui Anonymous Gourmet, para quem está chegando agora, chega a hora do sacrifício. Yakisoba, do Anonymous. O famoso Yakisoba do Anonymous, olha só que espetáculo. E aqui, pudim de sorvete. Pudim de sorvete, um verdadeiro banquete que nós vamos ter que enfrentar. Vamos? Posso? Ai, vamos, não vai nos faltar coragem para enfrentar mais esse desafio. Ó, pijão aqui. Maravilhoso Yakisoba. Que espetáculo. Hum, todos os sabores de legumes. Olha aí, todos eles. Pimentões, repolho, vagem, cenoura. Cenoura. Pimentões de várias cores. Tudo de bom. Eu já vou cortar essa torta aqui, ó. E essa torta aqui, o que é? O que ela está prometendo para nós, hein? Ah, mas isso aqui... Olha, isso aqui ficou no freezer, quatro horas e meia. Quatro horas e meia. E a gente fica realmente, ó, um pudim. Um pudim de sorvete. Mais uma facinha. Para esses dias quentes aí, que nós vamos ter... Maravilhoso. Isso aqui é um pudim ideal, né? Isso aí, pleno verão. Pleno verão. Então, é só fazer, depois correr para o abraço. É, isso aí. A receita Anônimos está lá no Facebook e no site do SBT. Passo a passo, tá? Olha só, que barbada. Site do SBT, Facebook do Anônimos e Instagram. Ah, hora do sacrifício. Eu diria o seguinte... É um macarrão de luxo. É ou não é? Maravilhoso, exatamente isso. Um macarrão de luxo. É genial isso aqui. Vamos provar o sorvete. Vamos ao sorvete. Pudim de sorvete. Pudim de sorvete. Um amigo meu me encontrou e disse assim, eu tenho uma pena de ti. Ironizando, né? Só por causa da hora do sacrifício. Puxa, tu chega lá, tem que ter aquele problema de provar todas aquelas coisas. Exato. Vamos lá. Como ficou bom, hein? Gostaste? Muito. Foi o Anônimos que peço. Foi o Anônimos que peço. Então, olha aí, ó. É. Prato salgado, tudo numa panela só. O sorvete como sobremesa, não tem erro. Nós temos muito trabalho pela frente. Olha a nossa responsabilidade aqui. Temos que testar tudo isso, né? Verdade. Bom, vamos trabalhar. O que mais que nós podemos dizer? Voltaremos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.